Gente, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para passar uma informação séria. Existe na polícia um jargão, o tal do alvo quente, que é o target hot, relativo ao tipo de alvo que por algumas circunstâncias se torna mais interessante para o vagabundo, para o ladrão. Atualmente a gente está com uma problemática aí, que é o interesse de furto ou roubo de veículos. E boa parte agora desses roubos estão sendo cometidos contra mulheres que estão sozinhas em veículo. Então esse seria o alvo quente agora do momento, que é a questão da mulher em veículos. E o pior é que eles já estão aproveitando para procurar mulheres com crianças em veículo, que realmente ficaria mais complicado ainda algum tipo de reação na parte da vítima contra o meliante. Então só para chamar a atenção para esse ponto aí, as mulheres, principalmente mulheres com crianças, que dirigem, que passam algum tipo de comércio, que chegam para trabalhar e saem, algum tipo de esporte, seja academia. Então fica atenta, não vá em algum lugar, não vá nesses locais de forma distraída. Se for chegar no mercado, numa farmácia, numa padaria, alguma coisa, procura algum funcionário, fala, vou entrar naquele veículo ali, fica aqui na portaria, me olha, me acompanha, porque eles aproveitam a hora que vai entrar no veículo, eles enquadram. E se assim, pelo menos, se for só o veículo, está mais tranquilo. Então procura ter um pouco de atenção, não fica vacilando, não entra no carro sozinha, sem alguém estar acompanhando vocês, tá bom? Obrigado.